Música O seu cãozinho é obediente? Quando você chama ele vem? Pois é, se você se identifica com esse caso e o seu cãozinho é super desobediente você tem que ouvir a dica do Bocão de hoje Olá pessoal, a dica de hoje é uma brincadeira que a gente chama de jogo de obediência Na verdade o que acontece? A gente quer criar um foco no cão no proprietário e aí começar a fazer com que ele dê uma voltinha para um lado e sente de novo Então o que acontece? A gente aproveita para ter pontos de recompensa O ponto correto é ela sentada certinha Eu boto o petisco bem na frente dela E aqui o que acontece? Eu faço ela dar uma pequena voltinha e para de novo para cá Então depois de fazer isso uma sequência de vezes eu dou nome Então as primeiras vezes eu quero que ela sente 100% correta com as perninhas certinhas e comendo nesse ponto O cachorrinho que pula muito ele provavelmente o dono dá o petisco um pouquinho mais alto Então o que acontece? Esse é o ponto correto Então eu faço com que ela dê a voltinha de novo Posso dar uma ajudadinha Está no começo E aqui peço para que sente de novo E aqui o petisco mais uma vez Eu gosto de dar uma volta para um lado e uma volta para o outro Posso dar uma ajudadinha nela no começo e faço ela sentar de novo Então o que acontece? Ela começa a entender que o ponto de recompensa é nessa postura E o seu cãozinho em casa não está lhe obedecendo? Pois é, tem todas as soluções da Filipe É só telefonar para o Filipe Afinal ele sabe o quanto a gente é agarrado Já estamos fazendo mais luz Não é Filipe? Fizemos atendimentos no interior também Também, né? E o cãozinho vem para cá Passa na faixa de 15 a 21 dias E volta completamente diferente Isso aí, gente É outra vida Semana que vem tem mais Bocão para vocês